Hello! Programa Fórego no Ar para todo o Brasil, hoje é terça-feira. Nosso Robert é Bruno Meira Alves. Bruno tem 26 anos, Bruno mora na saúde, Bruno é jornalista, eu sou jornalista. Isso mesmo. Você é jornalista já formado ou... Não, já formei faz 4 anos. 4 anos, você trabalha onde? Eu morava no interior e vim pra cá... Que região você habita? Eu moro em Aracatuba. Aracatuba, muito bem. Gosta das excursões de César Polvilho? Isso. E hoje você vai ter uma entrevistada aqui, que talvez você goste e talvez não. Defende Bruno Meira Alves, da saúde, nosso Robert. Palavras de otimismo com o Pedro é gigante. Palavras de otimismo com o Pedro é gigante. Esse é o famoso 16 sonelais. Minha almôndega de carne moída de segunda. Meia de terça, de quarta, vamos lá. O prazer de executar confere perfeição ao trabalho. É isso aí, Marcos. Como ficou vida? Como você combinou? Com vi com vida. Alô, Emílio, beleza? Como é que você tá, meu querido? Tô muito bem, graças a Deus. Maravilha. O que que foi, Amanda? Você tá louca? O que é a mulher que muito gostou? A mulher da Gavião Jáfiel. Nome? A Madeira Tati Gavião. Tati Gavião. Põe no navio. Põe no navio, anônimamente. Põe no navio, sensacional. Tem uma balinha? Amanda, esquece que eu gosto muito de mulher e eu tenho uma boa memória, Amanda. Tudo bem, carioca. Ó, que delícia. E o bebê chorando? Eu já vi o tamanho. Nossa senhora, amiga. O bebê tá chorando? Caraca, pergunta pro... Pô, por isso, aonde foi lá em casa? Pô, Jesus tá vivendo um inferno. Ai, meu Deus. É, carioquinha. Chama tá bom, é gostoso demais, mas é muito trabalhoso, tá maluco, cara. Beber a bordo. Coisa do cão, isso aí. Dá mais trabalho fazer ou criar? Irmão, fazer é teta. Tudo bem, o padre tava andando na rua, o cara tomou um raio, um trovão na cabeça, assim, e morreu, assim. Aí veio uma voz do céu e falou, Droga, errei. E aí, esse mesmo padre tava andando no céu. Acabou a piada, não funcionou, foi maluco. Eu não ouviu isso. Droga, errei. Não, na verdade, você contou muito mal. O cara tomou o trovão e o Deus falou, droga, errei. Não foi nada disso. É, porque na verdade tinha um palavrão no meio. Não, não, não era nada disso. Era um menininho que tava com um palitinho, tentando matar uma formiga, o padre foi lá, brigou com ele, falou, menininho, não faça isso, não tente matar a formiga, não faça isso. Aí vem um raio, pá, errei, porra, errei, porra, entendeu ou não? Mas não pode falar. Eu não entendi novamente. O garotinho ficava com um palitinho, tentando matar a formiga. Toda vez que ele errava, ele falava, errei, porra, errei, porra, errei. Aí chegou o padre, que isso, olha a boca suja, boca suja. Não, essa é a do correio, cara. Não, não faça isso, meu filho. Não fale palavrão, nem mate a formiga. Aí vem um raio e bateu no padre. Não, é, essa é a do correio. Não. O raio tem a ver com a formiga. Estão debatendo a piada. Aí vem a bora do céu, errei. Não é, é que foi muito rápido. É imitando o moleque. Entendeu? O Rabino não sabe contar piada. É outra, que tava assim, o cara tava no... Não, não, não sabe contar piada. Tá bom, tá bom, chega. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Olha aí, olha aí. Chague. Estamos de volta com o Pânico. Estamos recebendo aqui também, além do nosso querido, o nosso querido Bruno, jornalista, estudante de jornalismo. Eles que são da FIAN. É isso? É da FIAN? FIAN. Vocês vieram aqui com que intuito? Pode falar. Quem é o porta-voz aí da equipe? Qual é o intuito? Vem aqui. Vê o pessoal do Pânico. Muito bem. Então poderia dar um conselho, meu querido Bruno, você que já é um jornalista? Jornalista. Jornalista. Pensa bem se é isso mesmo que vocês querem seguir. Porque o fundo é grande. Com certeza. Muito bem. Dona Amanda, você que está se formando, você está em que ano de jornalismo? Sétimo semestre. Sétimo semestre. Falta um ano para... É por semestre. Falta um ano e meio. Você pensou bastante para responder. Não é porque eu nunca falo de semestre. Dê um conselho aqui para os jovens jornalistas. Jovens jornalistas. Acho que vocês devem se focar, sei lá, já... Se agora vocês gostam de jornalismo econômico... Como ela é metidinha. Já tenta o jornalismo econômico e não tentem jornalismo esportivo, porque todos os moleques do mundo querem jornalismo esportivo. Daí é difícil. E jornalismo de moda? Legal, é um bom campo. Internet e, sei lá, os professores falam que sempre vão ter um blog. Procurem ser jornalistas da sex. Exatamente. Isso aí tem que ter muita sorte. Aí é bom. Principalmente fotógrafo da sex. Exatamente. Hoje nós temos uma convidada aqui, muito especial, já que estamos falando do carnaval. Ela que é a rainha da bateria da Gaviões da Fiel, esta escola de samba do Coringão, não é? Ela é capa e recheio da sex especial. Para você mandar a sua pergunta aqui no blog do Pânico, o endereço é pânico.internet.com.br. Senhoras e senhores, hoje aqui no Pânico, Tatiana Minerado. Olá, Tatiana. Olá, tudo bem? Tudo bem. Como é que está a Gaviões aí para... É sexta-feira que sai a Gaviões, é sexta? No sábado. No sábado. A quinta escola do sábado. Isso. Como é que está lá? Isso, está toda boa. Nos ensaios. Hoje é o último. Hoje é o último ensaio. Agora só desfile depois. E você é a rainha da bateria. Isso. Você sai na frente sambando, dançando. Isso, levando toda a minha bateria aí. Eita, lasqueira. O que faz uma rainha de bateria? Se perfaça. Ser uma rainha? Não, qual é a função dela na escola? Ah, eu acho que é apresentar a escola, né? Para todo o pessoal que está assistindo aí, levando a bateria, que é o coração da escola. Mas a rainha de bateria não tem nota para ela, né? O quesito bateria? Não, não tem. A mais importante é porta-bandeira. É. Essa que é a... Essa vale ponto. Essa tem nota separada. E elas não ficam meio com inveja da rainha de bateria? Porque a rainha de bateria parece que é o negócio mais novo. Ou não? Não, não é. Já tem muitas rainhas, já há muitos anos, já, né? E mestre Sala e porta-bandeira, sempre houve nota. Eles que levam o pavilhão da escola, carregam o símbolo maior da escola. A bandeira da escola. Isso. Então eles são os importantes. É, eles são... E as baianas velhinhas? Eu gosto, sim, parte. São muito importantes. Tem entrevistas baianas. Mas você já percebeu aqui? Mas voto dela. Mas são amor. São entrevistas bundudas, peitinhos. É lógico. Mas elas escondem atrás do mexido. Mas elas também escondem bundudas e pernudas e peitinhas. Eu sou tudo ofegante no final. Eu sei que eu tenho muita vontade. Eu não sei como elas não vomitam, em tanto que elas ficam virando. É o ponto de se abertura que elas saem no final das baianas, velho. Eu, desde pequeno, eu tenho uma vontade. Eu tenho uma vontade de levantar a saia das baianas da escola. Ai, que tristeza. Imagina o cheiro aí mesmo. Eu quero saber o que tem lá. Embaixo do que que a baiana tem. É uma curiosidade. Vocês nunca ficaram com vontade? Você nunca ficou, vovó? Com vontade? Aquilo ali é uma delícia. Aquilo ali, na minha época, eu tinha um mulato velho lá embaixo. Tipo um bagre ressecado, sabe? E o quê? Um mulato velho, que é um bagre ressecado. Falou menos o cheiro era parecido. Que horror. Sério, vovó? É para aquela, acho que suando na avenida, embaixo daquela renda toda, vai sobrar o quê? Suando a péssima qualidade. Muito bem, muito bem. E ela está na sexy, não é, Tatiana? Primeira vez que você sai na revista? Primeira vez. Primeira vez, o ensaio está bonito. É uma sexy especial. Você pode comprar aí nas bancas. Já deve estar nas bancas aí de todo o Brasil. Com a Tatiana, que é uma revista especial. Só tem minhas fotos. Seu book. É só a Tatiana. Que grande, né? Atenção, Paola Machado. E daí, eu posso elogiar uma mulher? Estou castrado agora para falar. Eu tenho uma questão, milhaça. Pois não, bola. Eu queria saber como que é eleita a rainha de bateria. Quem que vota? Como é que escolhem a pessoa? Porque gostosa tem de monte no carnaval, né? Então, tem escola que rola concurso. Ah, tem concurso. Tem concurso. Na Gaviões, já faz uns anos que não há concurso. É o que? O jabazinho? Sempre foi você? O homem certo. Quem foi o ano passado? O ano passado era a Lívia Andrade. Pô, é uma pitula. Mas hoje em dia ela também é gordaça. A Lívia era casada. Não, a Lívia era luxo. Casado com anão. Casada com o nosso amigo. Nosso amigo. A posada. O Fran. O Fran não está mais com o Fran? O Fran não. Mas ela sai na escola ainda, não sai? Sai, sai. Ela deve te odiar na escola. Ela é o quê? A madrinha da bateria. Se é a rainha, ela é a madrinha. Mas o que é a madrinha e o que é a rainha? Nada. Ah, por exemplo, ela é... Os caras arrumam os cargos. Daqui a pouco é a imperação. É que nem a gente. Os caras da Gaviões lá, eles sempre arrumam um cargo pra... Pra meter as gostosas. Rainha é um cargo máximo de uma bateria. Você ser uma rainha de bateria. Agora a madrinha é uma pessoa que já está na escola, ela já foi rainha. Então ela foi... É uma velha. Não, foi. Certeza que ela te odeia. Não, você roubou o lugar dela. Certeza, certeza. A Japa é o quê? A Sabrina Santa, ela disse que ela foi um destaque. A vúrsa da bateria. A Japa. É a ministra. Robert da bateria. Não, a Japa. A vúrsa da bateria. A Japa, a vontade dela de aparecer. É tão grande. Mas ela é só... Se ela for de faxineira da bateria, ela vai. Ela vai. Porque eu sei, eu sou a faxineira da bateria. Tá lá, japonês. Ah, com um paninho, um veja na mão. Veja, né? Vai que vai. A Japa vai. Vai que vai. A Japa vai. E o que ela samba mal? A Japa. Ela vai tremendo. Ela vai... Ela faz uma cara. Que crueldade que a japonesa, gente. Cruel, cruel. Você vai falar que a japonesa samba bem? É do samba. Ela samba. Vamos. Ô, Tati. Ô, Tati. Vale, eu dei umas aulas pra ela. Samba, sim. Vamos, vamos. Pô, eu dei umas aulas pra ela, beleza. Deu uns toques de braço. Você não dá outra coisa ali de aula, assim, pra gente. Vamos falar a verdade. Eu acho que a maioria das mulheres no carnaval, elas querem estar lá porque a Globo passa. É verdade. Se fosse a TV Gazeta, ninguém ia passar. Ou seja, é verdade. É verdade. A maioria passa a Gazeta, ninguém ia dar tchau. Passa a Globo. Tanto é que o desfile das campeões não vai todo mundo, porque passa na cultura. Eu morro. É só que a Globo passa, a criança. É nada. Quem tem amor, a escola de verdade, está lá fazendo os desfile das campeões. Não, você até acredita que você venha participar da escola do movimento. Você é corintiana? Corintiana, roxa. Sim. Ó, tu conta aqui na revista que ela tinha um tio dela, que ele era tão corintiano, mas tão corintiano que na época que a Parmalat patrocinava o Palmeiras, ele deixava o leite entrar na casa. Gente, não deixava. Sério, já rolou briga e tudo com a minha tia. Briga feia. Mas você vai lá na Gaviões, você fica lá no bando de louco e tal? Ah, rola sempre. Antes do ensaio tem... Cervejado. Quino do Corinthians, rola bandeirão, sinalizador, tem tudo lá. Você sabe que meu filho... Uma loucura. O meu filho, quando ele fez 15 anos, ele falou, pai, eu vou pedir uma coisa pra você. Falei, o que você quer ganhar de presente? Ele falou, eu vou te pedir um... Um sotinho. Ele falou, eu quero ir no campo, mas eu quero ficar na Gaviões. E ele é corintiano? Ele é corintiano, roxo, doente. Não, ele é Palmeiras. Eu quero ficar lá na Gaviões. Eu falei, pô, filho... Você foi com ele? Gaviões? Tem um bando de louco. Falei, pô, Gaviões é... Pesado. É pesado. Eu nunca tinha ido. É uma religião. É muita testosterona, né? Eu quero ir na Gaviões, eu quero... Eu jamais esqueço de jogar. Foi Corinthians e Atlético Mineiro, no Morumbi. Eu, ele, o outro irmão dele. Outro corintiano. O de gorrinho. Lá no... Com o Emílio e o Gugu. Pulando e cantando. Como é que eles cantam lá aquela dor? Aqui tem um bando de gorrinho. Não, não, não tinha essa aí ainda. Era a dor. Ei, seu Paulo. Poropó, 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 poropó. Ai, que brega, poropó, poropó, poropó. Você acredita essa brilha? Tem um poropopó na quadra também. Poropopó, poropopó, poropopó. Mas é bacana, é bacana. Essa torcida do Corinthians, eu respeito e gosto muito, acho que... É uma paixão. É uma emoção, é uma emoção assistir o jogo do Corinthians. Eu acho que não tem outra torcida que seja igual. É, você pode até torcer pra qualquer time, mas é emocionante. Todo mundo no fundo é corintiano. Não, não é assim também não, filha. Não, você pode me falar que não é assim também não. É emocionante. Você nem assiste futebol. Todo mundo paga um pau. É emocionante. Paga um pau. Na sauna. Muito bem. Eu tenho uma pergunta, Emílio. Você costuma ir de relógio na quadra, essas coisas boas, você não deixa em casa, você leva pra quadra. Não, não. Não vai, né? Posso dar uma dica pra você? Ela vai de bolsa. Não, sei lá, né, bagulho. O Corinthians é muito brega. Já passou época do... É muito 2002, sabe? É muito brega. Tati, fala pra ela tirar o rosto, é muito brega. Tinha um sumaco marrom. Perguntas pra tarde. Silveirinha. Tudo bem, gente? Você não gosta muito, você é pro São Paulino. Já te filei na X9 Paulistano. Que brega! Beijinho forte pro Royce do Cavaco. Frequenta em casa. O Tobias da Vai Vai também. Quanto é aquele churrasco gostoso, eu acho legal se popularizar, né? Por que não? Um beijo, é todo especial. O dia que tem churrasco... Royce do Cavaco. Eu vou, às vezes, pra prestigiar a população, né? Não faz parte do meu metinho, mas a gente vai lá pra dar aquela descontraída gostosa. Tudo bem, menina? Tudo. Como é que você tá? Super exuberante. Exuberante total. Exuberante. Exuberante. É impressionante a sua fatura. Que nada, hein? Sei os fatos, adorei os seus traços. Agora eu quero fazer uma perguntinha, você vai responder com sinceridade. Pode ser? Pode, cara. Conta, vai contar mesmo. Seu namorado ficou extremamente bravo, é verdade? Conta um pouquinho pra gente, Tobá. Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Ninguém vai querer que a tua mulher saia numa revista, né? Todo mundo vai ficar com ciúmes, não quer mostrar. Sério, ele ficou bravo. Ele ficou nervoso. Ah, fica um pouquinho. É mesmo, e quem que é essa namorada? Mas você desrespeitou ele. Quem que é o namorado dele? Não, não, a gente conversou antes. Ah, desculpa. Mas rola um ciúminho. É mesmo, é? É. O que é essa namorada? Com medo, o namorado dele. Você tá vendo? Ele tá aqui, ó. É, ó. Mulheres, mulheres são assim, não é complicado. Mulheres... É complicado brincar com o namorado dela. Isso. Olha o que ele é. Olha o tamanho. E ele é fraco também, né? Tá malhão. Tudo bem, vamos terminar a entrevista. É bom, eu acho melhor, né? Vamos. Acho que já deu, né? A bolsa de grife sempre fala mais alto, né? O cachezinho, né? Grite, Oscar Freire. Pois não. Então, Tati, durante o resto do ano, o que que você faz da sua vida? Eu tô com um projeto agora de ser cantora. Nem ferrando. Sério? Eu tô de axé, o que que é? Sério, Tati. O que que você canta? Eu já tenho show marcado, né? Europa, os Estados Unidos. É mesmo, né? Caraca, é. Mas você canta o que? Funk? Tem CD aí? Não, por enquanto não. Tô gravando em estúdio. Ah, mas dá uma palinha. É funk. É melody, Frank Melody. É, funk Melody. Ó, é isso aí. Como que é isso? Mas tá, enquanto você não era cantora, você era o que? Vendedora de loja, da Claro? Não, mas era modelo. Da Claro. Você era modelo? Ah, estudava. Tudo isso. Mas, sei lá, acho que suas formas são meio grandes, assim, pra ser modelo. Seu peito é meio gigantesco. Mas não existe só modelo de passarela, né? Uuuh. Uuuh, 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 uuuh. É, modelo do quê? Modelo de delícia, é isso que ela é. Modelo de comercial, modelo de ferro, modelo de refém, modelo de figuração. Vou defender a colega. Amanda? Não que você é desprovida do fato, beleza, vai humilhar a colega bonitinha. Eu sou desprovida, sim. Né? Ah, é. Mi de adema, né? É, é o estilo. Gaviões de adema tá lá, tudo igual. Do nosso. Se liga, essa daqui veio da Rússia, uma mulher linda aqui, desfilando na gaviões. Exagera. É isso, Xaveca é ela, olha o tamanho do namorado. Ah, mas ela é bonita, eu vou fazer o quê? Ô, Cris, você não desfila na Escola de Samba? Já desfilei uma vez pra nunca mais na minha vida. Por quê? Eu desfilei Vila Isabel e Beija Flor. Porque aquele esplendor pesa muito, o negócio que eu pus na cabeça, enfiava um arame, feriu minha cabeça. Eu não decorei o samba em rede, eu errava a coreografia, não acabava nunca e odiei. E três da manhã você sai pra desfilar da concentração, é muito trabalho. E você não tem a mínima bunda, né, velho, pra desfilar. Que engraçado, um tronco desfilando. E o que você tem? Você não tem nem osso no corpo, você é água e carne, seu flácido. Seu flã. Você é um flã de baunilha. Eu não tenho bunda, mas e aí? Você não tem nem osso no corpo, você é quase um X-Man. Você é desforme, seu gelé. Vai falar do meu bumbum, meu bumbum já fez gente feliz, agora seu corpo já fez gente da risada só, né? Tá bom, velho, mas tá bom, beleza? Pegou mal. Pegou mal. Vamos ver. O geleca pegou mal. Deixa o biodiesel falar. Deixa o flácido do domingo. Você tá bravo? Tá chateado? Não, eu não tô chateado. Tipo, eu tô, sabe, o menino vem falar, pra que você quer olhar uma coisa que você não vai usufruir? Não é pro teu pico? Graças a Deus, gays são parecidos com você. Pegou pesado, velho. Se um dia alguém falar do nosso Bilal, a gente vai ficar bravo. Falou do bumbum dele, a gente pegou mal, é isso. É material de trabalho do rapaz. Já foi, não é mais, agora é de lazer só, é filantrópico. Eu vou pôr bumbum, vocês vão ver, já tô com cirurgia marcada. Aguarde, depois das férias. Aproveita e põe o pescoço também, velho. Aproveita e põe talento também, viu, colega? O Zé Bunda Seca brigando com o Gojeleca. Agora o couro vai ser feio, filho. Bom, gente, acho que o papo não é isso, né? Acho que intriga as pessoas que não fazem parte do programa Pânico. Tem uma convidada aqui que deveria ser respeitada. Eu acho também, Silberinha, eu concordo com você. Vamos pra... Sou fã de vocês, agora. Imagina, a gente tá aqui pra isso. Vamos se divertir? Você já foi no navio do Pânico, não é verdade? Foi. Eu lembro dela. Que irmã também foi, né? Não. Eu tenho uma menina igual a você. Eu tenho uma pergunta. Ela falou da tua irmã. Vamos pra... Sabendo legal. Entregas e mentiras, verdades e sucessos, coisas que os bastidores da TV Fama cobre. Tava vendo a TV Fama, o Nelson Rubens. Vejo um fato pro Nelson, hein? Nelson, se estiver escutando a gente. Ele falou que você tem um... O que que é? Você tá mandando um abraço pra aqui? O Nelson Rubens. É a amizade da pessoa. Eu estive no bastidor da RedeTV, falei com o Nelson. Quem sabe no TV Fama, Silberinha, vem aí. Contando todas as fofocas que você quer saber. Eu queria saber o seguinte, menina. É um bom caminho pra você, TV Fama. É um bom, né? Não dá um salto. Quem sabe, né? Tem que esperar o Nelson Rubens infartar primeiro. Não rendemos na televisão, né? No pânico. Quem sabe com fofocas. Acho que é um caminho certo. Conta aí uma fofoquinha, então. Fofoca quente, hein? Qual é? Fofoca quente. A última, a bombinha, tá? Da semana. Quem sabendo, dizem as umas línguas, uma puguinha, me contam, que você tem uma entrega forte com a sua irmã. É verdade, ela até quer ser... Olha só, ela até quer ser rainha da bateria. Conta pra gente a fofoca quente aqui no pânico. Ah, não tem problema nenhum com a minha irmã. É, ela sai também na escola, como destaque. Mas rainha da bateria. Mas não é rainha. Não, não é. Ela não sai na bateria. Porque rainha é só uma, né? Mas sai na escola também, como destaque. Mas ela não quer ser rainha. É, rainha é só uma. Ah, eu acho que toda passista, sei lá, que sai de uma escola de samba, sonha em ser rainha de bateria. Mas você não se fala, tipo, você brigava pra ficar na parte de cima do beliche e ela da de baixo? Como é que era isso? Não, a gente não dormia no mesmo quarto. Vocês são amigas? São amigas, normal. Não, mas peraí, você falou que o sonho de toda passista é ser uma rainha de bateria. Claro, eu posso maior. Mas e daí? Depois que você é, você fala, nossa. Mas daí, deixa eu sair. É igual o cara ser campeão mundial e falar, mano, ele foi campeão, e daí? Não, mas é diferente. Não, ser mundial de família de samba é tudo. Deixa eu perguntar, você já saiu de escola de samba? Claro que não. Você já desfilou? Unidos do horror. Você conhece a escola de samba? Unidos do sovaco marrom. Não, porque não faz sentido. Mas vamos lá, sovaco marrom do capão redondo. Aí você vai ser a rainha. O bloco do sovaco marrom. Olha o sovaco marrom, hein, velho. Aí vai você lá. Vai você lá, o sovacinho. É a rainha do sovaco marrom. Mas não faz sentido, entende? Isso é a minha cabeça. A pessoa querer ser rainha de bateria. Daí, beleza, ela é. E daí? Sabe? E agora? O que vai fazer? Mas tem tantos que almejam ser? Marrom, marrom, marrom. Pagam. Não sei lá, tem horas. Comprimido. Então quer dizer... Desculpa, eu tava cantando. É o biodiesel, tá? Então quer dizer... Então quer dizer... Toda passista... Adora o vagabundo. A passista, o destaque da passista seria ser a rainha. Que é a pessoa que dança melhor, que é mais bonita e tal. Claro. E chama mais atenção. É, tem todos os atributos ali. São babém, tem uma simpatia. Peito, bunda. Quantos dias de peito você tem? Dá licença. Eu tô entrevistando também. Até inveja. Uma pergunta. Você fez sete? A tuberculosa. Eu fiz, você não para. Eu posso fazer. Você não para de falar. Você não para. É a tuberculosa. Amanda, você é maritaca. Toda vez é a sua vez. Não é. É a minha vez. Que chata, né? É maritaca. Eu acho que manda essa física também. Eu acho que pode. Tapa a boca desse papagaio, arranca o bico, meu irmão. Ela quer compensar que ela não vem o bico do papagaio. É, eu não vejo. Ele acha que ele pode falar sério. Tega o alicate e arranca o bico do papagaio. Eu só tenho que falar uma. Puta na ponga. Sabe? Deixa eu falar. Deixa eu falar. Puta na ponga. Vai, para. Puta na ponga. Pode falar, maritaca. Eu tô louca. Então. Você fez alguma coisa no corpo para... Para ser a plástica. Sei lá. Colocou silicone. Você não vai dizer a plástica? É, sei lá. Colocou silicone. Coloquei silicone. Quantos ml? Quanto cento. Muito desproporcional. Calma. É, como se ela fosse a dona do corpo da pessoa. Você é dona do corpo dela agora. Eu acho que é muito agressivo. Olha o teu corpo. O Boris Casoy pergunta e comenta. É, ela fala não. Jesus. O Boris Casoy pergunta. Ela é Deus agora. A pessoa responde e ela comenta. Disproporcional. Tá disproporcional. Ninguém perguntou o que tá, mas ela dá uma... A maritaca dá um pitaco. Muito bom. É o seguinte. Eu vou tocar uma música agora. A Tati continua com a gente. Passe agora nas bancas. Chama-se Sexe Especial. É uma revista inteira dedicada... Falou demais. A Tatiana e Mineral. Falou demais, esse bloco. Deixa o Emílio flertar, Amanda. Deixa o Emílio flertar. Ela tá... Ela tá... Ela tá tuberculosa, tá fogo mesmo. Então você vai passar na banca agora e vai comprar a revista da... Sexe Especial. Da Tatiana e mesmo contra o marido dela, que ele quer que venda pouco. Não compra na frente dele, não. Mas nós vamos fazer muita propaganda pra você ganhar muito dinheiro, porque você merece. O ensaio tá muito bonito. E ela vai sair no sábado com a Gaviões, que é a quinta escola e tá todo mundo convidado a assistir também. Daqui a pouquinho a gente volta, manda a sua pergunta. Hoje aqui no Pânico, a Tatiana Mineral. Já, já tem mais. Tamo de volta aqui com Pânico na Jovem Pan. Você vai ligando 0800-111-109. Pode entrar no blog aqui e manda a sua pergunta. Hoje, a rainha do samba, ela que levanta a avenida à frente da Gaviões da Piau, a Tatiane Minerato. Hoje aqui, capa da Sexe desse mês. Silveirinha, você está aí todo, todo, meninão. Não, não, você está com algum problema? Não, nenhum problema. Eu só estava checando aqui alguns meses pra continuar o programa. Tudo bem, querida? Tudo. Tá gostando? Tudo. Que bom. Então tá, fazendo pergunta. O Ronaldinho, hein? Ele foi lá na ensaio da bateria? Aham. Então tá, é só isso. Beijo. Ele não vai desfilar? O Ronaldinho não vai desfilar? Você já conheceu o Ronaldo? Então, eu não tenho certeza se o Ronaldo vai desfilar, mas... O Ronaldo tá fazendo muito suspense, né? É, o Reimomo, né? Reimomo da escola. Muito suspense. O Reimomo do Carnaval. Como é que chama o Reimomo lá? Bola 7. Bola 7. Bola 9, ele. Muito bem. Ele chegou a dar em cima de você, que ele é meio safadinho, né? Não, ele ficou pouco tempo na quadra, ficou lá no camarote, tranquilo. Sabe o que eu queria saber? Você chama muita atenção, isso é óbvio, né? Você frequenta o estádio? Você vai lá na Gaviões? Sério? O pessoal te respeita, não aperta a ponta? Respeita, o pessoal lá é muito... Mas você vai lá na Gaviões, lá, canta, fica lá, bando de louco? Vi, canta. Sério? Ali no Paquembu, ali do lado, tal? Vi, fica, todo mundo. Tobogã? Não, é. Mas você fica na área VIP? O pessoal respeita mesmo. Tem área VIP nesse lugar? Ou é Deus pra todos? Como que é isso? Não, tem um lugar que você tem champanhe no estádio, não? Ah, tá. Você vai no meio da torcida da Gaviões, viu? Não acredito. E pega o metrô depois pra ir embora, que esse cabelo gema, minha filha. E você anda com desodorante, assim, rapaziada, levanta aí de barra, né? Isso aí é maldade, isso aí é maldade, cara. Torcida do Corinthians é uma torcida linda, velho. Você não pode falar assim. Muito bem. Ô, César Polvilho, você que chegou agora... Eu estava escutando da sala do vídeo. Diga, Emílio. Você vai sair no Carnaval? Você tá animado? Eu tô animado porque eu gostei da presença da menina... Da menina... Tornhada, né? Tornhada. Acho que fez, curioso também, que ela falou que cantava funk e tudo. Eu queria saber se tem como cantar o... Os negócios da escola de samba, o hino da escola, não. Qual é o nome do... Hino? Não, do Carnaval. O enredo da escola de samba, mas em funk. Tem como? Tá fácil. Puto, o cara daqui a pouco vai ser o enredo da Gaviões. É a câmera que é o do... Então, tá falando sobre a roda, desde a invenção. A invenção da roda, olha que coisa, hein? Da roda. Da roda. Roda. Ih, prendeu. Nossa. Chegando, cara. A invenção... Tá contando a história da roda. A invenção da roda. Isso. Que porcaria. Muito bem, muito bem. Como que é isso? Qual que é o nome da sua fantasia? Essas fantasia sempre tem uns nomes muito engraçados, né? Não, não tem nome. Tocando Selvagem. Tocando Selvagem e do Abaeté, nunca tem? Não, o que você tá achando engraçado é o nome do enredo, é isso? Também. É, mas é muito comprido, eu não decorei. Ah, meninas, então você não representa a escola. Não, mas é muito complicado os nomes de escola, de enredo, de escola de samba. Bom... O tema é roda. É a roda. É quase um tempo. É a invenção da roda. É a invenção da roda. É a invenção da roda. A roda é uma coisa muito importante pra humanidade. A roda é uma invenção. Sabe o que eu odeio, Carnaval? Porque eles querem dar aula de história, só que não ensina nada. No final você sempre fala do Salvador, do... A roda gira, gira. Ensina assim. Tem uma pesquisa séria em cima, sua louca. Ah, mas não dá tempo de aprender nada. Claro que dá. Em homenagem ao Ayrton Senna, pra quem não sabe, o samba é enredo da Gabi Anjos da Fiel. Em homenagem ao Ayrton Senna? Em homenagem ao Ayrton Senna. É, em homenagem ao Ayrton Senna. Em homenagem ao Ayrton Senna? Em homenagem ao Christian, que perdeu a roda também. Oi? Vai ter um carro. Não, o Christian abriu a roda. A carinha Sarajã. Era Herário 13, com o Barão 17. Mas é estatista. Que isso? É caralqueiro? Eu ia dublar. Vamos ver se tem algum corintiano aqui, ouvindo o passado. Vamos ver se tem algum corintiano. Alô, o corintiano tem de monte. Alô. Quem fala? Aqui é Maico. De onde? Maico. De Criciúma. Criciúma. Santa Catarina. Fala, Criciúma. Beleza, amiga? Beleza. Como é que tá Criciúma? Cara, tá bacana pra caramba. Muito. Pô, mas eu queria fazer uma pergunta, Leia, pra Tati ali. Pode fazer. A Leia. Pô, eu queria saber se ela já... Se já veio algum convitezinho assim pra fazer. Filme... Filme... Filme adulto? É, prefeito. Só essa pergunta, Leia. Eu tenho uma pergunta aqui. Pois não. Vai lá. Já vem a galinha. Então, pra mim... Galinha? Galinha. Galinha. Ah, tá. Respeita, você é doente. Se você quiser, eu te chamo de galinha também. Só mãe. Que horror, Amanda! Você acha? Vai, galinha marrom. Galinha. Ah, tá bom. Vai, galinha marrom. Se quiser, galinha também vai. Você já ouviu falar em cerumim? Não. E cotonete? Então é bom. Pinga na orelha. Eu tô doente. Pinga ser o mim. Eu tô... Você é doente. É, você tem uma semelhança muito próxima com a Angela Bismarck. A Angela Bismarck, assim, eu sempre vi na TV, né? Eu não conhecia. Eu achava que ela era um menino. Alguém já confundiu você com o menino? Não, não. Pô, uma gela, só se for um cego. Porque você é muito grande, né? Então pode parecer meio travesti. Ai, como é, ela... A inveja, a inveja é um negócio. Não, mas não é. Como você sobra? Porque não tem mulheres grandes? Tem mulher grande, mas a gente confunde, porque tem tanta tecnologia nesse mundo que a gente acha que todo mundo é menino. Não, mas aqui é tudo natural. Senão se ele for. Você parece um menino emo. Alô. Eu pareço um menino, e daí? Alô. Mas eu sou de namorado, igual o vinho. Alô. Só que alimentado, né? Alô, jovem fã? Fala, Emílio. Quem é? É o E. Quem fala? O E. Fala o E. Você é corintiano ou não? Você é corintiano? É, eu queria saber se o Hulk lá não tem tão aproximação, lá na Rainha do Carnaval. O Hulk? Quem é o Hulk? Luciano. Luciano. Luciano, você é o Hulk. Ah, você teve lá no Luciano. Não, não teve nenhuma... Nenhuma profissão. Qual nariz era a maior? O seu ou dele? Ai, que horror. Eu só conversei com ele mesmo no palco durante o concorso. Trê, gente boa. Olha lá, que gostosa. Trê, gente boa. Alô, jovem fã? Pela Lampa. Alô? Fala um boninho de Manaus. Pois não, Manaus. Fala aí, Manaus. E aí? Eu queria saber dela. Que ela costuma ir pro estádio. Já falou. Alô, Anamu Yanomami. Alô. Quem fala? Cláudio. Pois não, Cláudio. Onde você mora? Tudo bem? É o Cláudio aqui de São Carlos, São Paulo. São Carlos. Tem carnaval em São Carlos? Sim. Qual é a escola de samba principal aí? Tem os gaviões aqui também. Tem gaviões aqui também? Gavião azul. Pô, o que você tá zoando? São Carlos Zombello. Não, imagina a gaviões. Pô, cuidado com a tecnologia. Ah, eu não sabia. Excepcional. Onde que é o cabo canaveral? É em São Carlos. É foda, é aí foda. São Carlos. A NASA, onde é? Onde é? São Carlos. Filho, deixa eu falar uma coisa pra vocês aí. Tô vendo pela internet aqui, meu. Amanda é muito feia, né, meu? Sua mãe também, idiota. Não, não, não xinga, mano. Coisa feia xingar todo mundo aí na boa. Não, tá. Tá bom, se você não me acha bonito, tem gente que acha. Não, tudo bem. Mas você que se oculta, ele tá demais, meu. Você acha que eu nasci pra te agradar, meu filho? Pra outra coisa mais interessante nessa vida? Olha, eu tô ouvindo ele. A capital tecnologia. A gente não tomou nesse assunto, mas acho bom abordar. E o navio do Corinthians? Você vai? Isso eu queria saber também. E o navio do Corinthians? Viu do Corinthians? Você não tá sabendo? Lançou, já lançou. O ano que vem vai ter o navio do Corinthians pra comemorar o centenário. Não tá sabendo? Não. Fala com André Santos. É melhor ser em cima. Primeira mão, aí. Jovem Pan. Vamos lá. Muito bem. Eu tenho pergunta, eu tenho pergunta, Emílio. Pois é, um carioquinha. Ô, Tati, é o seguinte. Você tava domingo no jogo, deu um pau lá na arquibancada, lá. Eu fiquei assustado com o que eu vi. O que aconteceu lá? Então, por ser clássico, nesse jogo não foi. Eu fico também com um pouco de medo. Mas... Ah, eu... O que aconteceu? O que o pessoal comentou assim? Você que vive no mundo do Corinthians, pode explicar melhor o que aconteceu. Me falaram que a torcida tentou correr da chuva, a polícia meteu bala, eu não entendi mais nada. Cada um falou uma coisa. Ah, eu acho que é... Caso isolado. O que aconteceu? Diz que, Emílio, tiraram a torcida do São Paulo primeiro, e depois, na saída da torcida do Corinthians, parece que começou a cair um temporal. Nessa torcida, voltou correndo, a polícia achou que era alguma confusão. Foi treta com a polícia militar. Foi isso mesmo? Foi. A polícia achou que era alguma confusão e meteu bala de borracha e bomba nos caras do nada. É, mas foi isso mesmo? Não, então. Porque a torcida saiu. Mas choveu muito. Tava um temporal muito feio. A pessoa voltou correndo, o nego achou. Não, o que eu li... O que eu li é que estourou uma bomba no estacionamento, aí metade da torcida, uma boa parte, voltou para o estádio, só que tiveram 500 da torcida que foram para cima de uma patrulha. Daí teve esse conflito. Os caras soltaram bomba de efeito moral, não adiantou. Aí soltaram uma lacrimogênia e matou um cara. Então, mas o que eu vi, o cara... O que eu tava ouvindo na hora, no rádio, o cara tava falando que a torcida voltou por guarda-chuva. Não morreu. E a polícia entendeu que era confusão e deu umas bombadas no cara lá. Muito bem, muito bem. Eu queria saber se é a verdade. Não, então... O que ela vai saber? Ela é da polícia. Porra, ela é a rainha do Corinthians, não. Ela é a rainha da torcida, então. A torcida que fez essa confusão, qual foi? Não, mas eu acho que é casa isolada. A Gaviões mesmo é uma torcida que eu acho que não é civilizada. Não, mas é, mas é, eu já fui no estádio via... A torcida do Corinthians, ela vai lá pra cantar e tal. É, então, elas vão lá pra dar apoio mesmo ao time, nada de ficar querendo arrumar uma briga. Teve uma separação da Gaviões. Diz que agora só 5%, porque hoje em dia, em clássicos, quando tem duas torcidas muito grandes, eles disponibilizam só 10%. Agora vai ser só 5%. Pra não ter treta. Até chegar uma torcida só. Como é na Argentina, Emílio. Na Argentina já é assim. Uma torcida só. River e Boca, um jogo é pro River e outro jogo é pro Boca. Na Espanha também, né? Na Espanha eu não sei, mas na Argentina é assim. Na Espanha. É verdade, o Barcelona... Mas não tem torcida organizada, jegue? Claro que tem. Não tem. Torcida do Barcelona... Não, mas fica tudo junto. Não tem, não é separado. O Gieleca chutou, agora forte. Na Espanha também. O Casas da Banha foi fora. Falou magrinho. Eu sou mole, filho. Não, não. Mas se você gosta de torcida é complicado, meu. É complicado. Tinha que ter mais câmera, eu acho, né? Não, eu acho que tem que ter punição. As pessoas têm medo de ir no estádio. É. Passaram a ter medo. É. Porque houve já muitas brigas. Mas eu acho que as coisas estão mudando. O pessoal está mais se conscientizando aí com... Em não brigar tanto, né? E eles dão muita... Fica falando muito quando acontece o negócio. É, dão muito gás, né? Dão muito gás quando acontece o negócio. É, mas a imprensa antes do jogo ficou botando pilha nos caras, velho. Vai, Garçuk. Vai, Garçuk. Vai lá, Garçuk. Não, toda a imprensa... Olha o Júnior lá. Toda a imprensa ficou botando pilha. Botou pilha que o São Paulo não queria ceder ingresso pra corintiana, não sei o que, não sei o que lá. Ficou botando pilha. Concordo, Cario. É. Tem que ser concordo, Cario. Nossa, é verdade. A imprensa ficou boa no pilha. Ficou boa no pilha. Não falaram do jogo, falavam que não tinha ingresso pra corintiana. O corintiano tava proibido de entrar no Morumbi, era meio isso, entendeu? Os caras pegaram pilha, os caras foram mortos. Quem garante a segurança do torcedor é a polícia. A polícia tem que dar segurança. A polícia militar, porra, choque. Mas ela tem que garantir a segurança. Não importa se o cara na imprensa... Mas todo mundo tem direito de ir no estádio. Ou corintiano ou são paulino. Mas a polícia tem que dar segurança. Mas o corintiano não vai no mando do corinti, senão dá briga, velho. Melhor ir só o são paulino ou só o corintiano do que ficar dando briga. Você acha que só deve ter uma torcida? Eu acho. O jogo só uma torcida? Não, eu acho bonito. Vai jogar São Paulo e só tem torcedor de São Paulo? Se soubesse se comportar, eu acharia... Eu acho lindo ter as duas torcidas. Cada uma cantar, ter briga verbal. Só que, pô, pra dar violência é melhor ir uma, que morrer um cara, é lógico. Muito bem. Pergunta. Eu tenho. Eu também tenho. Eu queria saber o seguinte, se é verdade da Tati. A tua irmã deu uma entrevista dizendo que ela quer ser rainha da bateria. Não, não fiquei sabendo se ela deu alguma entrevista relacionada a isso. Mas a gente, somos bem parecidas, que é o que todo mundo fala. Então, eu acho que tem... O pessoal pensa que tem essa rincha, mas não tem, não. Não tem, não tem briga. Pois não, meu querido. Me fala uma coisa. Depois que você... Essa hora dá um comichão nele, vai. Dá um comichão, ó. Gente, não dá pra ser diferente. Vai, porque a gente vai... Vai lá, amiga. Amiga, põe a gravação dele caindo. Não vai pôr, não. Deixa eu te falar uma coisa. Bom, aí passou o carnaval, quarta-feira de cinzas. Como é que capitaliza tudo isso que aconteceu? Você vai fazer o quê? Feira, evento, foto... Aí o dinheiro, de onde vai vir a bufunfa, amiga? O quê? Da revista? Não, não é da revista. Fora a revista. O que mais? Capitalizando. O que vem? Então, eu já tenho show marcado. 20 shows na Europa. 10 shows nos Estados Unidos. Estou com o projeto de ser cantora, já estou gravando as músicas. E depois do carnaval, viajar para descansar um pouco, né? Eu já fico aqui o tempo todo, aqui no... Claro. Curtindo os desfiles, correndo atrás. Mas com ou sem o pitbull? Com, claro. Tola. Sua irmã namora? Não, acho que não. Estou solteira. Estou solteira, sua irmã namora? Sou eu, tudo bem. Passa o telefone aí depois. Nossa, uma delícia, sua irmã. Maravilhosa, velho. Pô, dá para você fazer uma pergunta? Ai, ai, ai. Só como é, gente. Vou saber qual que é a responsabilidade de você estar desfilando pela Gaviões, assim. Não é uma responsa, sei lá, deve ser torce o péssimo. Olha a pergunta. Olha que pergunta era da V, velho. Não, é uma responsa. Ele criou. Tem uma torcida. Não, realmente. Vá, 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 vá. O biodiesel tá louco. Realmente é uma responsabilidade muito grande, porque a Gaviões é... Se não é a maior torcida, não é? No mundo. Com certeza. E não conta pontos. Não sou uma ponta. Não sou uma ponta, mas você pode estragar com a escola, né? Não, com certeza. Se cair alguma besteira. Se eu atrasar a fantasia, se eu atravessar a bateria, se eu não deixar que ela entre no recuo, enfim, qualquer coisa, eu posso atrapalhar. Você entraria no recuo. É fácil. E não dá ódio, tipo, você se matando lá nos ensaios e chega uma Sabrina e rouba toda a cena? Ela japonesa maldita. Tomara que caia. Não, eu nem quero dessa forma, não. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. Não tem, não, amiga. Você tá na revista, vai ter espaço só pra uma. As meninas da comunidade devem te odiar. Eu também já fui menina da comunidade. Ela é do Imirim, ela é do Imirim. Você não é do Imirim? Você é do Imirim. É, eu nasci no Imirim. Lá é terra do samba, não é? Zona Norte ali, não é? Isso, tem bastante escolas na Zona Norte. O que que foi? Isso não é? Ela nem sabe. Terra do samba. É um bairro tipo de samba. São Paulo. O samba é do Rio. É de São Jacenã, porra. Onde fica a Jacenã? Onde é o Jacenã? Onde é aqui? Tudo na Zona Norte. O Imbia no Zona Norte. É, não sei. Não sabe nada. O Imirim é Barbosa. Ela quer... Dá palpite. Você acha que não é o Rosa, é um perfume? Emílio, eu tenho uma pergunta. Oi? Pra ir senão o Rabinho vai fazer pergunta. Rabinho, presta atenção. Adorei. Falou, né? Tati, como é que ficou essa situação das escolas de São Paulo? Parece que as escolas que tinham torcida organizada não poderiam mais desfilar junto com as outras escolas, tipo Wi-Fi, não sei o que lá. Mancha Verde. É, a Mancha. E juntou, resolveu. Como é que ficou essa situação? Então, teve um ano que houve mesmo essa... Separação. Essa divisão aí. Que não... Só a Gaviões poderia disputar com Mancha e as outras escolas entre si. Só que esse ano voltou tudo ao normal. Normalizou aí. E a Gaviões está disputando com todas as escolas normalmente. Sai a Mancha e a Gaviões atrás. É, a Mancha não diz. É uma coisa leve. É, uma coisa tranquila. Exatamente, exatamente. O nosso susto. Muito bem. Você pode desfilar por outras escolas? No Rio de Janeiro? É permitido? Então, poder pode. Não na frente da bateria. Posso desfilar em qualquer outro lugar da escola, mas... Não te convidaram, né? Esse ano só saio na Gaviões. Que, não te convidaram? Não, me convidaram sim. Uau, Porto da Pedra. Não. Nossa, que ralcora, Amanda. Como você tá chegando? Eu nem sabe. A Porto da Pedra é uma escola grande no Rio, filha. Cala a boca, cala a boca. Só coisa salgueira e mangueira. É, que você é puxa, né? Você fez uma louca, Doraçu. Eu vou falar uma coisa... Alô. Alô. Oi, quem é? Alô, Leandro. Fala, Leandro. Leandro de Itaquera. De Araraquara. Pode falar, Araraquara. Tem carnaval aí? Ah, tem, né? Na rua? Tem, sai, tem escola de samba, tudo? Qual é a principal aí de Araraquara? A Rua 2. Rua 2. Rua 2. Notas para a Rua 2. Fala, querido. Pode falar. Rua 2. Rua 2. Nossa, nossa. Ai, como ele tem um morbo de chato. Ô, Biodiesel, pelo amor de Deus, Geleca. Porra, Geleca tá hoje, tá brincadeira, hein, meu? Hoje o Geleca... Ele tá excitado com a mulher. O Geleca tá insuportável hoje, hein? Fala, Rua 2. Ô, Emílio. Oi. Queria fazer uma pergunta. Pode falar. O Christian. Pois não, o que deseja? Agora, Geleca. Pode falar. Fala, baby. Eu queria saber se ele é gay mesmo ou ele só faz tipo... Ah, vai, menino. Não, ninguém sou eu, né? Alô. Alô. Oi. Oi, quem fala? É Bilhão? Quem é? É Ronan, de Vitória. Ô, Ronan. Tudo bem? Vitória tem carnaval bacana, não tem? Teve, é final de semana, inclusive. Não. Não. Não, foi ganado. No final, carnaval é a semana que vem. Exatamente. É, mas Vitória adianta um pouco, senão não rola. Ah, senão... Muito bem. Esperto, esperto organizador. Fala, o que você quer saber? Deixa eu te falar. Tem como botar a Amanda no programa domingo? Botar o quê? O quê? Amanda. Pra quê? Pra ficar lá com o suvacão marrom lá pra gente ver. Eu vou ficar lá na plateia com o suvacão aberto, tá bom? Vamos pra cima. Jovem Pan. Fala, Emílio. Quem é? É o Rubens do Vasilema, tudo bem? E aí, Vaselina. E aí, tudo bem, Amanda? Tudo bem, coração. Melhoras pra você aí. Você é corintiano? Não, sou São Paulino. São Paulino, muito bem. Não, eu queria saber dela, porque são duas paixões, assim, do brasileiro. O que que ela... Se tivesse que escolher um só, o que que ela escolheria? O futebol? Ou samba. Ou samba, isso. Ou dinheiro. Abaixa essa porcaria. Um ali, né? Não, seria muito triste ter que escolher isso. É, acho que não tem como. Não, é por isso que a Gaviões já é a torcida, o Corinthians e o samba, tudo junto. Mistura, isso aqui é tudo também, né? Já é uma mistura perfeita. Futebol, gata. Principalmente você casa com o deles. Futuro garantido. Você é corintiano, Cristiano, todo mundo sabe. Você é São Paulino rosa, meu bem. Você é Gavião. Cada baixada pega um pia. Rá, 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 rá. Rá, 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 Rá. Sai da comunidade deles do Orkut. Rá, 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 rá. O Geleca está hoje, ele veio. Hoje ele tá em cima. Ele acordou, deve ter caído do busão, alguma coisa. Pegou o moletom mais velho que ele tinha. Camisa tá servindo legal e ele veio. Veio que veio. Aquelas orbas vinho rasgadas atrás. A lá, miséria. Alô, 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 quem fala? É o Marcos do Itobi. Fala, Itobi. Ah, só na fumadinha? E aí, Fábio, como vai o seu rabinho? Pô, que engraçado, velho, eu tô bem com você. Graças a Deus, tudo bem. Então, beleza, dá um beijo na mãe. Eu vou beijar a nuca da tua que tá aqui. Beijo do teu pai, então, aquele Christian palhaço. Como assim? Não, mas vou conversar sobre uma coisa interessante. Deixa ele fazer a pergunta. Faz aí. Vai, Itobi. Vai, Itobi. O que que você quer? É só bater aquele papo gostoso. Isso. Que atua, não. Você entra lá, aquele bate-papo, né, informal, gostoso, faz uma perguntinha. Fala uma perguntinha pra menina. Vai render, tá difícil. Bom dia, menina. Como é que você está? Tudo bem? Tudo, tudo ótimo. Hum, beleza. Você não tem pergunta, né, rapaz? Você tem uma escola do interior que tem trator alegórico ou não? Trator alegórico. Trator alegórico. Caramba, rapaz. É polideira, cheia de pluma. Não, mas no interior é trator. É trator que puxa. É trator. É, trator. Eu já vi, Jaimila, é trator mesmo. É trator que puxa. Alô. Eu conheci a cidade assim como eu habito. Olá, olá. Ô, Márcia e Ferris. Chegou o Márcia e Ferris. Ah, chegou o rei, é. Não é trator que puxa. É trator, vai. O trator puxa o par alegórico, é. Isso, um puta cabo de vassoura. Desescola mais pra quem vai com aquele estobatão. Ai, que horror. Muito bem. Eu quero agradecer a presença da Tatiana aqui hoje. Tatiana, muito obrigado por ter vindo aqui no Bânico. Obrigada, obrigada a você. Eu queria só deixar meu site, pode deixar? Pode deixar, claro. É tatianeminerato.com.br. e falar com o meu empresário, Marcelo Galático. O telefone do escritório é 2283-4149. Ele é do Jackson. O cara é do Jackson, né, velho? Galático. É o David Beckham. Ó, então é o seguinte. Nossa. A Tatiana tem o site dela, é tatianeminerato.com.br. Você entra lá, tem todas as informações. Ela tá na Sex Especial esse mês. É uma revista especial, só tem ela. Tá muito bacana o ensaio. E ela vai tá lá na Gaviões, levantando a passarela no sábado. Hoje é o último ensaio, hein? Hoje é o último ensaio. Hoje é o último ensaio. Ó, boa sorte pra você, pra Gaviões nesse carnaval. Tomara que vocês façam um carnaval bem bacana. Sua irmã. Olha a japonesa. A japonesa chegou. Chegou cedão, né? Chegou na hora. Oi, meu cachorro. Ah, quero fazer a pergunta. A minha mãe foi assaltada, aí roubaram a cara da Karina. Aí caiu o teto, aí o elevador caiu, aí o carro bateu. Aí meu pai tá morrendo, e aí eu fui destilar, e o médico falou que eu tô muito ruim. Não, para perto. Para tudo. Ela tem todas as doenças do mundo. A perícia foi hoje lá em casa. É só desgraça que acontece amanhã. É verdade. A perícia foi lá. É a nega mais desgraçada que tem. O Bola foi em casa ontem, ele viu a enchente que eu fiz na minha casa, não foi Bola? Unido os nove rupos. E só tá a lâmpada queimada. Ah, vai descartar. Não tinha nada. E as roupas não tão na sala. Estão mesmo. Muito bem. Traçada. Tati, obrigado. Sucesso pra vocês. Sucesso pra gaviões. Valeu. Valeu. Agora na Jovem Pan, desafio do povilho. Oi. Alô. Mais uma época de quiz. Que tá todo mundo gostando muito. Tá um sucesso muito louco e frenético aqui na rádio. Que as pessoas vêm aqui pra tirar foto comigo e pra ver meu umbigo. Vamos ver agora quem está na linha comigo. Alô. É a Ana. Oi, Ana. Você tem quantos anos e é de onde? Eu sou de Recife, Pernambuco. Tenho trinta e dois anos. Ah, já é uma coroa. Coroa não. Já é uma coroa. E se você ganhar os prêmios, o que você vai fazer? Vai dar pra alguém ou vai usar? Olha, eu tô querendo mesmo é a televisão de plaza, né? Entendi. Então eu vou torcer por você. Não porque você é uma participante. Mas sim porque você é uma senhora de idade, precese e de respeito. Mentira. Tô brincando só pra você ficar irritada. Vamos pro primeiro nível. Nível um. Dez pontos. Complete aquele ditado. De grão em grão. A, a galinha fica mais gorda. B, o café rende. C, a galinha enche o papo. Ou D, o depósito fica cheio. Tempo. Espera o tempo. Velho é difícil, né? Qual que é? Enche o papo. A resposta está... Certa. Acertou a primeira. Pode virar uma finalista e escolher a liberdade de plasma, hein? Agora vamos pro segundo nível. Nível dois. Vinte pontos. Valendo vinte pontos. Eu vou botar uma música com outra música. Botar duas músicas. E você tem que adivinhar quais são essas duas músicas. Atenção, dois, três e já. Me fala duas músicas. Tempo. Eu não consegui ver, eu ouvi bem. É porque são duas juntas, né? É porque você já tá mais velha e tal. Se fosse uma pessoa mais nova, eu estaria adivinhando. Vê se ela acertou. A resposta está... Errada. Está ficando mais distante a televisão de plasma. Agora vamos pro terceiro nível. Nível três. Trinta pontos. Valendo trinta pontos. Qual era o tipo de animal extinto que se chamava Dodô? A, um réptil. B, um dinossauro. C, um pássaro. D, um peixe que media até três netos de comprimento. Ou é aquele jogador de futebol que jogava no Batafogo, há muito tempo atrás fazia gol. Tempo. ABC deu, né? Dinossauro. Dinossauro? Vamos ver se acertou. A resposta está... Errada. Errada. Errou morta totalmente. Era um pássaro. Eu acho que você não vai levar de plasma, vai ter que comprar em outra loja, tá bom? Que pena. Gastar dinheiro com televisão. Mas quem não estudou pra falar comigo pra fazer o quiz, vamos ver os seus pontos. Ok, vamos para o total. Dez pontos. Dez pontos, mas relaxa, não fica triste, tá bom? Relaxa. Toste, fica... Agradece a Deus que você é um pouco mais velha e que você está acostumada com não ter televisão. Tchau, pessoal. Até a próxima vez com mais um quiz do polvilho. Desafio do polvilho. Calça. 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 Tarugo. Calça. Tudo bem, estamos de volta aqui. Vamos falar com o Fininho agora. O nosso homem da denúncia. Denúncia aí com a nova coleção. Inverno já está aí. Opa, pra você do... Do atacado. Do atacado. Do atacado. Da pronta entrega. Exatamente. Da pronta entrega. Entra, aproveita e entra lá no site da denúncia. www.denunciadins.com.br. Pode falar seu Fininho. Se você deixou essa deixa aí do atacado, eu quero dizer para os lojistas aproveitarem esse grande lançamento de inverno, Emilio, porque a denúncia antecipou a sua coleção. Eu vou ser lojista do Brasil inteiro, vá em uma de nossas lojas de atacado, pronto entrega, em Cea Norte, no Shopping na Bom, na Rua da Boda, em Maringá, no Avenida Fashion, no Mercosul e no Portal, em Brusque, no All Shopping e aqui em São Paulo, no Mega Polo Moda, no bairro Brás, tá? Porque muita gente, às vezes, fala assim, ah, mas onde é o Mega Polo? É no bairro Brás. Chegando lá, é só procurar o Mega Polo Moda, o maior shopping de atacado que tem, Denúncia Dins, uma grande loja com a coleção de inverno. E deixa eu te fazer uma pergunta. Oi. Se a pessoa, se o lojista quiser que o representante vá até a loja dele, ele pode entrar na internet e pedir? No caso da denúncia, ele tem que entrar na internet para ver, fazer o contato e ver qual é o guia da sua região, porque a denúncia é atacado, pronto entrega. Então, ele faz o contato com o guia e o guia leva ele até uma de nossas lojas, chega lá e olha a coleção, vê o que ele quer, tem uma consultoria de moda com um dos nossos gerentes, vai ser bem atendido e vai levar para a sua loja aquilo que a região dele permite para que ele tenha um ótimo negócio. E aqui em São Paulo, Emílio, para toda essa rapaziada que pergunta, mas onde que tem denúncia para comprar, né? Então, nós temos as lojas de varejo no Shopping D, no Suzano, no ABC Plaza, no Aricanduva, no Taboão e no Metrópole. Então, vocês aqui de São Paulo e região que querem comprar a coleção de verão com preço bem baratinho, é só em uma dessas lojas ou em qualquer multimarca aí da sua cidade e procurar pela marca denúncia. Muito bem. Que vai ter preços arrasadores de verão e, logicamente, a nova coleção. Aquele cliente lojista que é antenado e é ousado já vai estar também recebendo... Já vai antecipar o inverno. O seu inverno, exatamente. Muito bem, então entra lá, www.denunciadins.com.br. E o carnaval? O carnaval estarei em Santa Catarina, né? Vai te ver uma hora descansada. E hoje ele vai na quadra da Gaviões comigo. Hoje eu vou lá na quadra com a Sabrina. Você também, então. Eu também nunca fui pro Iraque. Ah, não? Mas na escola de samba é legal, né? Mas ele entende, ele falou isso. Que horas que é quadrilha hoje? Quadrilha, ele falou. Falei, quadrilha e que a morte aqui. Alô. Alô, Elis. Oi. Aqui é o Leandro Jacomasso. Fala, querido. Eu moro em Boa Esperança. Muito bem, beleza. Pode falar. E ali o Kiko? A esperança tá difícil, mas vamos lá. Que lugar que é isso? Kiko no interior de São Paulo. Ah. Tem que ir na naquara. Tô por cá de chamar ele. Pode falar. Eu queria pedir um favor pros seis grandes. Pode pedir. Grandes? Que vocês divulgassem meus vídeos no YouTube. Que vídeo? Joga vocês. Meu, você coloca no YouTube, daí se for legal as pessoas vão assistir. Se não for legal, já adianta. Sim, mas eu quero que vocês divulgam pra mim. O que que você vai fazer? Coloca o seu vídeo. Fala como que é o seu vídeo. O que que você fez no YouTube? É, o vídeo dos trouxas. É de comédia. É de comer. É de comer, bonzão, né? Você gravou hoje em que pasto? É engraçadão, né? Você gravou no pasto? Qual é o endereço? É... Leandro. Leandro. É, meu nome é de construção, filme. Tá bom, tchau. Tchau. Alô. Boa sorte. Alô, jovem pasto. Também tem tudo. Alô. Quem fala? Oi, eu, Thiago. Pois não, Thiago. Thiago. Bom, eu tenho uma reclamação pra fazer de um dos participantes aí do Pânico. Ai, meu Deus. Lá vem. Denúncia. Gente, eu acho uma pouca vergonha Rabin pegar a estasiária da rádio. Ah, ô, mano. Nossa. Tá bonita. Isso é ridículo, cara. Ah, é verdade. Eu tô informando. Isso é ridículo, hein? Não. E, tipo, ele é mó baixar renda. Ele não sabe conquistar mulher. Não, gente. Não dá pra comer no Habib. Sempre ficando com uma camiseta do Projeto Tamara aí pela palestra. Ele não tem vergonha, né? É um sujo. Toma bem, ó. Isso é verdade. Mas ele faz o fogário, velho. Tudo que o cara falou é verdade. Como é que ele pega? O artista tem que dar a postura. Eu vou levar no Fasano, velho. Tem que dar exemplo, né? A minha mulher é menor de idade, pô. Vai namorar o seu namorado e não me irrita, velho. Eu vou ter que concordar. Não é problema de levar a menina no Habib. Ele já deu em cima até de mulheres casadas. Eu adoro o Habib. E até de mulheres grávidas nessa rádio. Eu sei. Eu conheço uma estagiária que ele pegou. Você ficou em velho que eu nunca dei em cima de você. Ela é artista, induzir ela. Isso é uma pouca vergonha, pô. E pela que ela é minha amiga. Eu tô ligando porque, meu, eu achei um cúmulo. Tipo, só se fazendo de artista e querer pegar menininho aqui e tal. Que se fazendo, velho. São os funcionários da empresa que você trabalha, meu. Se fazendo o quê, ô? Você tá louco? Sério. Você vê em prova que eu peguei a estagiária? Eu tenho uma foto do mesmo. Se você não tiver, eu vou te processar, seu palhaço. Transar com o Rabib é o verdadeiro sexo sujo. Eu peguei a estagiária. Deixa eu perguntar uma coisa pra ele. Quer saber como é que ele faz? Como é que ele leva? Ele convida? Leva no show? O que que ele faz? Ela vem no show, eu falo, vou no Rabib. Qual o problema? Vamos comer. Vamos comer. O que que é? O problema é pegar estagiária. Sabe aqueles caras que você já falou que vira cantor só pra pegar mulherada? Esse aqui virou ator só pra pegar mulherada, pra ser mais fácil. É o currículo. O problema é meu. E o senhor pior falou que ele não tem talento. Você virou pra quê? Não é pra pegar... Pra pegar dinheiro de homem, né? Ah, claro que não. Eu nunca precisei. Eu nunca precisei. Eu sempre mandei uns perrapados virados igual você, assim. Beleza, o dinheiro eu pego o meu e a mulher eu pego o que eu quiser. Ah, você pode conseguir, né? É isso aí. Rabin, você está usando a sua fama pra pegar estagiária? Isso é uma vergonha. Nossa, estagiária é fácil. Pois que não, será da sede, ó. Pessoa do trabalho. Nem sei quem é estagiário. Você tem que ser um trabalhador. Não, não sabe, não. Não, imagina. Fora a Thelma, né? Que Thelma. Você pegou a Thelma? A Thelma do Super Pop. A Thelma do Super Pop? É, a Thelma do Super Pop. No mês ela fez o Rabin, no outro mês ela fez o Gentili. Você pegou a Thelma? O Gentili também pegou. Não tem nada a ver, velho. O Gentili pegou a Thelma. Eu fui agirar. E a Sabrina Bang Bang, eu sei que você pegou também. Nossa. Você é o Gentili. Ele ficou afim dela. Que beleza, hein? De quinta categoria. É, de quinta categoria. De quinta categoria, ó. Vou falar uma coisa pra nós. Vai se tornando, hein, Jânio? Seria a mesma coisa que se o nosso querido Fininho pegasse as motelas. Exatamente. Os motelas. Ai, claro que ele pega. Não, acho que não. Ele tem namorado. E os motelas? Eu vou fazer o quê? Eu não consigo pegar uma pilha. Se o Evandro pega... Alô. Alô. Pois não, quem é? Estagiário tranquilo. Ah, vai dormir, cara. É o que sobrou. Cadê o Jocha? É o seguinte... É, Jocha, né? É o seguinte... O carnaval está se aproximando. Não é? Sim. Muito próximo. O Jocha, ele vai fazer uma ligação agora pra ela, que é considerada uma das figuras mais importantes do carnaval. A Angela Bismarck. Angela Bismarck. Sim, sim. Essa ligação que nós temos. É verdade. Então, o Jocha, ele é de Recife, mas ele mora em Natal. Ele tem o blog dele, um site de celebridade. Que é o Portal Online. E ele liga pras pessoas para ter uma entrevista dessas que tem nos sites aí. Então, vamos ouvir, então, Joshua ligando para a Angela Bismarck. Oi. Angela? Alô. Foi ela? Ô, Angela, é o Joshua. Quem tá falando? O Joshua. Quem? É o Joshua do Portal Online. Desculpa, eu não tô entendendo. Tá entendendo agora? É o Joshua do Portal Online. Tá me ouvindo? Não, não. Tá muito ruim a ligação. Mas você tá respondendo, então eu tô ouvindo, periga. É o Joshua do Portal Online. Tá ouvindo agora? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô... Olha, pode fazer uma entrevistinha rápida com você. Oi? Eu posso fazer uma entrevistinha rápida com você? Sabe que, olha só, eu tô chegando no hotel agora aqui em São Paulo. Me dá uma ligadinha daqui a meia horinha. É que, na verdade, eu tô super atrasado, entendeu? Então é uma coisa super rapidinha do carnaval pra gente fazer uma entrevista, pode? Será que acontece que eu tô com o pessoal do telefone aqui esperando já um tempo? Não tem problema algum. É porque... Não é? Deixa eu lhe falar que eu tô com pouco tempo. É só uma perguntinha que eu queria fazer. Não pode fazer a perguntinha. Vai super rapidinho. Qual são as preparações que você tem pro Big Brother? Eu não sei o que tem nada aqui pra gente fazer. Impressionante a notoriedade que você tem no Nordeste, né? Você já pensou em passar o carnaval fora do eixo Rio-São Paulo? Não, nunca pensei, não. Porque a Angela Bismarck, ela tem um carinho... Todo mundo gosta de Angela Bismarck, é impressionante. Ah, bacana isso. Você sabe, assim, que todo mundo fala que queremos Angela em Micareta, principalmente em Recife. É que assim também passasse do ponto, né, Angela? Você tem quantas plásticas? Ah, não sei. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode. É qual que é a idade? Oi? Tudo bem? Quero saber assim, quanta é que é a idade que você fez a última plástica? A última agora eu voltei a ser virgem. Tem dois dias. Como é que é? Você voltou o quê? Eu voltei a ser virgem. Tem dois dias que eu fiz. A última plástica. Que fuleraje é essa rapadura do... Você voltou a ser virgem, né? Ah, isso lá. É isso aí, tá bom? Mas assim, deixa eu te falar, você tá sem a menor paciência pra dar entrevista, assim. E você, eu só quero que você escute, porque você também não era a principal da pauta do Portal Line, certo? Queria que entrevistasse a Viviane Araújo. E você... Só que você tá numa arrogância enorme. Porque, não, é porque eu tô acabando de chegar de viagem, tô entrando no hotel, tem um pessoal me esperando, tá? O que que você achou da declaração que a Viviane deu? Não, eu nem vi a declaração dela. Ela falasse que você passasse do ponto. Que que é? Viviane disse recentemente pra Portal Line que você, Angela Bismarck, já passasse do ponto. Que devia se aposentar. Ah, é? Ela passou do ponto da malhação também, eu acho que ela exagera. Mas é impressionante que eu vou... Ela também tem que se aposentar, deixa eu só botar isso lá em cima. Só um minutinho, você me impressiona, sabia? É. Com a sua falsidade, porque quando tá no super pop, você é super amicíssima dela. Agora, quando não tá, você fala mal, né? Ai, eu não olho, eu nem vejo essas coisas, não, esses detalhes assim, eu não... Eu nem acredito que Viviane tenha falado uma coisa dessa. Então... As pessoas, de repente, essas coisas assim, as pessoas inventam muito. Certo. Mas assim, antes da operação, qual que é o seu nome, assim, seu artístico? Ah, mas por que que você tá aqui não sabia tudo isso? Por que? Eu sou um jornalista, a gente tem que perguntar, né, filha? Alô? Pois não. Quem tá falando é o marido da Angela, quem tá falando? Quem é que tá falando? É o marido da Angela. Olha, você pode passar pra ela o telefone, por favor, que eu tô fazendo uma entrevista. Por que que você continua comigo a partir de agora? Vamos lá, o que você quer mais? Se eu quisesse, eu te ligava no seu celular pessoal, eu não preciso entrevistar uma pessoa que ninguém sabe quem é. Quem é que tá falando? Eu também não sei quem você é, vai pra p***. Como é que é, rapaz? Alô? É, por favor, Angela. Não, a Angela tá ocupada, meu filho, aqui é o marido dela, de mais respeito, se você quiser continuar a falar. Como é que é teu nome? Não tem que te dar explicação, porque a sua pergunta é sobre Angela, mas não tem que te dar explicação. Não tem problema algum, então eu queria fazer uma entrevistinha com você rápida. Há quanto tempo? Não, não tem entrevista, olha assim, você vai a m***a, vai pra p***a. Como é que é? Se você se aprontar, se você aprontar a nossa frente aqui, vamos te prender na hora. Me queira bem, 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 me queira bem. Só não tentei o buí, desculpe amor, se eu te machuquei por dentro. É porque não pensei na hora, é porque eu tava amor, tava com querencinho, com a cabeça grossa. Me queira bem, me queira bem, me queira bem, me queira bem. Muito bem, com essa canção belíssima, nós vamos embora, amanhã o Pânico tá de volta ao Meio Jax. Certo? É isso? Você ia falar alguma coisa? Tranquilo. Tranquilo? Você não quer chamar o Pô pra te ver hoje? Ah, é, hoje eu vou na casa das aviões. Tá chamando a pessoa do Palmeiras. E o Paulinho Serra vai comigo também. Paulinho Serra? Fininho. Fininho. O Evandro. Eu não sei ainda se voam. Tô trabalhando bastante, pessoal. Vocês estão com bastante coisa, né? Impressionante como estão. Chamar a torcida do Palmeiras. Estão extremamente comprometidos com o trabalho, né? Pra pensar a ideia pro programa, que tal, né? Se reunir um pouquinho atrás. 10 dias da noite. Aliás, amanhã eu quero a mãozinha pra cima, porque tem uma pessoa espetacular que vai ser convidada. Mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima. Tchau, 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 tchau. Sabe quem que é amanhã? Tchau, tchau, tchau. Caetano Zonaro. Ah, eu vou trazer minha gente pra autografar. Não, você trouxe tanto cachorro pra mim? Caetano Zonaro. Aquele cachorro que ele trouxe, amanhã eu vou trazer um cachorro pra eles. Amanhã, Caetano Zonaro, o pessoal do Big Bosta. Fala do Big Bosta. E aí, Emílio, tudo bem? E as moças magras, do Vírgula. Amanhã vai ser muito divertido. Caetano Zonaro. E aí, Emílio, tudo bem? Tranquilo? Saudade de vocês, hein? Você tá já falando mal dos outros, na verdade? Eu sou amigo da Polio, eu tô tendo dentro do livro dela. Eu vou trazer o Max Fivelinha aqui, hein? É, Max. É, Max. Eu adorei. O melhor que eu falei pra mim foi a luta dos viadinhos. Se ele entrar nesse estúdio, eu saio. É, Max. Vixe. Vou chamar o Max pra trabalhar. Eu vou sair, velho. Chama. Estamos aqui. A Coda Gay já tá comigo aqui. Não entro mais outro, não. Eu nasci em Uberaba. Eu vou trazer mais um gay pro pane. Boa, boa. Já tem o Silveirinha. Eu não sou gay, rapaz. O Silveirinha não é. Você é? Não sou. Já falei, hein? Você é metrosexual, né? Gosto de curtir a vida, sou sensível e tô aqui pra ser feliz. Amanhã tamo de volta. Como é que é? Sou sensível. Ele é um bom vivão. Eu tô aqui junto pra vocês pra dançar nesse baile louco que é o pânico. Essa loucura, essa licergia que a gente vive. São perguntas, risadas. Baile louco. É super gostoso. E além de tudo tem a risadinha do Zuc. Olha lá, que delícia. Obrigado. Piscou, agora eu gostei. Zuc, te amo demais. Você é um grande amigo meu. Amanhã tamo de volta com essa boca maravilhosa da rama. Tem milho sorriso. Tchau, tchau, pessoal. Amanhã tem mais. E dá o play, pelo amor de Deus. Se você não der, eu vou ficar no vácuo e é péssimo isso pra mim. De novo. Olha como é chato. Eu fico aqui. E aí, vai ter a programação da Jovem Pan. Daqui a pouquinho eu tenho o bop. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Muito bem, vamos embora. Vamos nessa. Então amanhã, Big Brother. Big Brother. Tchau, gente. Tchau, terminou. Mas já terminou. Terminou.